Nesse vídeo vamos conferir o Top 5 texturas atualizadas para o Minecraft Bedrock Edition, já atualizados para o update 1.21, que é o tema Trick and Trials. E já adianto que as texturas estão bem legais, bem divertidas e eu espero que vocês gostem. Só lembrando que eu postei um outro vídeo de textura aqui no canal, que no caso foi esse. E para quem não viu ainda, eu vou deixar o link na descrição, beleza? E para quem quer jogar com Minecraft realista com os novos shaders, eu recomendo esse vídeo aqui. Top 5 shaders atualizados também para a versão mais recente dos shaders, que já tem uma nova capacidade luminosa de reflexo na água. Vou deixar o link aqui na descrição, além de outras recomendações. Mas bem, após essas sugestões, agora vamos iniciar. Textura para a Mace Bem, essa aqui é uma textura bem legal que muda o visual da Mace para o visual 3D, que é exatamente esse aqui. Como sabemos, a Mace é mais uma arma de combate do Minecraft, só que ela tem um design original em 2D. E muitas pessoas preferiam um design 3D. Então, o que essa textura faz é adicionar esse visual um pouco, digamos que, mais realista e realmente com uma pegada 3D. E olha, eu tenho que falar para vocês que a Mace ficou realmente impressionante, com vários detalhes aqui que chamam atenção. Inclusive, ela parece até estar um pouco maior. Ela nesse ângulo fica assim, realmente chama bastante atenção, tá? Funciona muito bem. Aparentemente, aqui não tem nenhuma falha. Já na câmera de primeira pessoa, fica assim, bem interessante também. E agora vamos conferir aqui um ângulo frontal, que fica dessa maneira. Realmente, uma arma muito bem detalhada. E para quem procura um visual 3D da Mace, sem dúvida, essa aqui acaba sendo uma ótima opção. Olha para isso. Ah, pessoal, e só lembrando que, por ser uma textura, isso aqui não impacta no ataque da Mace, tá? Ou seja, ela continua funcionando normalmente. Tanto se você atacar dessa forma aqui direta, ou então se você causar aquele dano por altura. Por exemplo, se eu cair dessa altura aqui e atingir a leão, nada muda, tá? Ela continua forte da forma que é. Inclusive, só por curiosidade, vocês gostam da Mace original 2D ou preferiam realmente o visual 3D? Escrevam aqui nos comentários, beleza? Piglins em balões. Olha só que top! Bom, o que temos aqui é uma textura que vai mudar o visual do Ghast para esse visual aqui. Que é como se fosse realmente os piglins de Minecraft voando por meio de balões, que tem canhões aqui na sua parte frontal. Cara, e a textura é muito bem feita e realmente me chamou muita atenção pela qualidade. Olha só que incrível! Inclusive, como sabemos, os piglins vivem lá no Nether. Ou seja, tem um contexto que eles consigam, digamos que, monitorar um pouco da região. E quando você vê o visual disso aqui, deles, digamos que, guardando o local por meio dos balões e o canhão, é muito top. Tem uma textura muito bem trabalhada. E como eu falei para vocês, ela é baseada aqui ou ela fica acima do Ghast. Por exemplo, temos aqui o ovo de spawn do Ghast e quando você agora gera o móvel, quando ele aparece, ele aparece já com esse visual sensacional. E claro que vamos testar aqui no modo survival. Portanto, vou colocar aqui no modo sobrevivência. E olha só que top! Já vou começar a fugir, cara! Já fui atingido. O interessante é que quando eles lançam a bola de fogo, eles lançam por meio aqui do canhão. Ou seja, tem uma pegada bem realista. Olha só a que ele lançou, esse outro lançou. E cara, é muito interessante, mas para ficar bem fiel à proposta, se assim podemos dizer, vamos lá no Nether. E cara, fui derrotado! E olha só, pessoal! Já cheguei aqui no Nether e já tem alguns Ghast, ou melhor, pignos com balões aparecendo. Até porque aqui nesse bioma eles aparecem normalmente. E olha só, cara, agora eu vou colocar aqui no modo sobrevivência, ou melhor, no modo criativo. E dá para conferir que eles ficam realmente bem interessantes voando por aqui. Só que aqui é outro local que eu acho que ficariam ainda mais top. E bem, me teletransportei e o local que eu quero mostrar é esse aqui. Eu acho que se eu tivesse Pigless, por exemplo, voando aqui com os balões por volta aqui dos Bastions, ficaria bem interessante, porque eles iriam proteger a parte interna dos Bastions e também a parte externa assim. Cara, já imaginou o desafio? Seria muito interessante mesmo. Portanto, para quem procura pelo menos mudar o visual dos Ghast para trazer uma proposta um pouco diferente, essa opção aqui de textura é ótima por ti mesmo. Além da qualidade, a proposta, enfim, curti demais. Camas realistas com visual 3D. Bom, o que temos aqui é uma textura bem simples para as camas de Minecraft, onde ela não muda tanto as camas aqui do jogo. O que acaba acontecendo é que existem várias texturas para as camas, que realmente melhoram e baixam o visual delas. Só que algumas tem algumas figuras que o pessoal acaba não se agradando tanto. Ou seja, para quem procura uma cama, digamos que é um pouco diferente, mas com que o visual não se perca tanto na caixão Vanilla, que se mantenha bem fiel ao original, essa aqui acaba sendo uma opção bem interessante, porque as camas aqui recebem alguns novos elementos. Por exemplo, temos aqui os travesseiros, que fica um pouco mais alto, tá legal? Com essa diferença aqui de nível e essa diferença aqui na modelagem. Temos aqui os pezinhos da cama, a base diferente, e aqui o que parece ser um pouco do lençol. Temos aqui todas as camas modificadas, que é legal, alteradas por meio da textura, e fica realmente bem bonito. É como se fosse uma alteração sem perder muito a essência Vanilla. E o interessante disso de não perder a essência, é porque quando você acaba querendo procurar algo novo, se mudar tanto o visual, fica muito interessante. Por exemplo, temos aqui um ambiente simples, mas dá para notar que essa cama aqui já fica realmente bem diferente nesse ambiente. Aqui eu coloquei a cama vermelha, que está dividida, tá? Uma cama aqui e outra aqui. E aqui eu coloquei, aliás, duas camas de cor azul, que estão juntas, e fica assim. Realmente bem bonito, tá? Então se você realmente procurar algo simples, sem perder tanto a essência para as camas, aqui é uma ótima alternativa. Mas calma, em outro vídeo eu vou postar camas que são realmente bem diferenciadas no sentido visual, aí possa ser algo que agrade você, caso você não tenha curtido essas aqui. Visualizador de FPS Bom, temos aqui a adição de um visualizador de FPS. Como eu já falei para vocês, lá em cima no canto superior, notem que temos FPS e está em 60, ou seja, ele vai, digamos que, calcular a quantidade de frames que você está jogando no momento. E galera, isso é bem interessante, só que tem um detalhe, nesse ângulo não funciona, e nem esse ângulo, beleza? Tem que ser nesse ângulo aqui de primeira pessoa, que eu acho que é o ângulo mais jogado pela maioria. E essa função acaba sendo bem interessante, porque, vez ou outra, você está jogando em um local que tem muitas construções, muitas recorações, mecanismos, e ali o FPS está baixo. Ou seja, por meio desse visualizador de FPS, você consegue entender que algumas áreas estão carregadas, ou melhor, sobrecarregadas, e fica exigido demais. Então você consegue acompanhar e distribuir melhor alguns locais que estão de construir, para que não fique uma área muito pesada em relação às outras. É um recurso muito simples, mas que eu vejo como algo bastante importante. Só que tem uma dica, notem que, se eu mexer a câmera, ele vai acompanhando o movimento, as some em alguns momentos. E tem como você deixar ele estático. Baixa pausar o jogo, clicar em opções, e aqui na parte de vídeo, e aqui na parte de vídeo, você pode descer e clicar aqui, em movimento de visão. Ao fazer isso, ali vai ficar estático. Se for de sua preferência, dá para notar isso muito bem. No meu caso aqui, ficou cravado em 60, porque é que meu computador tem uma boa configuração. Mas, se o seu dispositivo não tem uma configuração tão boa, ou se você tem um local, como eu já falei, muito pesado, que tem muitos mecanismos, ali pode ficar alterando. Sem dúvida, é realmente um recurso simples, mas eu já considero um dos recursos essenciais. Cara, é muito legal poder acompanhar o FPS, enquanto você joga. Portas melhoradas. Bom, essa textura aqui faz algo simples, mas ao mesmo tempo bem interessante, que é trazer um pouco de vidro, para algumas portas aqui do Minecraft. Bom, e no caso, até o momento, apenas três portas receberam esse vidro, tá? Aqui no caso, é a porta de cavalho, a porta de cerejeira, e a porta de bambu. Eu decidi trazer essa versão da textura, porque ela já é atualizada para a versão 1.21, ou seja, é uma textura recente, e eu acredito, que ela poderá ser atualizada. Ou seja, as outras variantes, provavelmente, se o criador decidir atualizar, podem receber o vidro. E eu curti bastante, pessoal, porque olha só, algumas portas aqui do jogo, como o exemplo dessa de Pinheiro, é toda fechada, e não tem problema, tá? E já temos o exemplo dessa aqui, que é a porta de selva, que é um pouco basada, mas, como no Minecraft, já tem um vidro, e o vidro fica bem legal, com as decorações, e construções, eu acho que ela se encaixa muito bem aqui, com a porta de cavalho, de cerejeira, e a de bambu. E aqui eu coloquei duas portas, para a gente conferir como fica, tá? Temos aqui, olha só, de cavalho, bem interessante, temos aqui a de cerejeira, bem interessante também, e a de bambu, bem interessante. Reparem aqui, o formato aqui do vidro, nessa outra aqui, e nessa outra aqui, são semelhantes, mostrando que existem, essas diferenças. Bom, e essa é uma textura bem simples, mas, sinceramente, que me agradou, tá? Às vezes, a gente quer mudar um pouco, o visual de algumas coisas, aqui no Minecraft, e nesse caso, as portas que são alteradas. Espero que as outras portas, recebam esses vidros, tá legal? Vou seguir acompanhando, e qualquer novidade, eu trago aqui no canal, mas, a primeiro momento, essas três portas aqui, já me agradaram bastante. Inclusive, comenta aí, o que você achou, desse vidro aqui, nessas portas. Combina ou não? comentários. E bom, pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que os links para download, estão aqui na descrição, beleza? E também, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho, para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!